Acabou a bagunça da sua casa, hein? Com o Evolukit é assim, gente, até a lavanderia vai ficar super organizada, são módulos que você vai montando aí de acordo com o espaço que você tem. Aí você dá uma ligada pra cá, manda um orçamentista também pra ver o que você precisa. Olha como fica tudo organizado, até essa mesa aqui, uma mesa conjugada pra colocar o micro, a impressora, um fax, sabe quanto você vai pagar? R$ 4,16,99, é baratinho também, né? Agora ele tem armários ótimos, olha, pra dispensa esse aqui, por exemplo, olha como se colocaram até uma pedra aqui, muito pesada, pra provar pra você que suporta muito peso mesmo. E aí você escolhe o tamanho que você quer. Esse aqui, olha, você pode fazer uma dispensa aqui embaixo, né? Colocar mantimento, até louça, se você quiser, e micro-ondas em cima. Quatro parcelas de R$ 14,84, olha como é baratinho, hein? Quatro de R$ 14,84, faz quatro vezes também. Esse outro aqui, olha, é um armário também bom, multiuso, né? Você pode fazer desde, colocar as coisas aqui dentro da dispensa, ou então fazer até uma sapateira, ó. Opção é sua, tá? Suporta até 100 quilos, hein, esse armário. E essa parte aqui de dentro é opcional. Esse você vai pagar R$ 4,17,60. É muito bom o preço deles, viu? Agora vamos conhecendo lá pra dentro, porque dá pra fazer desde o quarto da criança, até o seu quarto mesmo, olha, o quarto da criança ficou bonito, né? Depende do espaço que você tem aí. O seu quarto também, olha, você vai montando os módulos e escolhe a cor, inclusive. Agora, até uma cozinha, se você quiser fazer, eles fazem a cozinha completa, economizando muito espaço, uma organização total pra escolas, empresas. Inclusive pra empresas, se quiser um projetista, eles mandam pra você sem compromisso nenhum. De segunda a sexta-feira, das 10h às 22h, no sábado até às 18h, no domingo até às 17h. No Tatuapé tem loja na rua Antônio Camargo, número 81, em Perdizes, rua Dona Germane Burchard, 534, e no Itaim, rua Santa Justina, 514. Telefone pra dúvidas, 5561-6161, 5561-6161, é evoluquítico.